Canal Pagodão Relíquias 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 Vá, vai, neguinho Vai neguinho, vai neguinho Preta Não faz assim comigo não Preta Não faz assim comigo não Preta Não faz assim comigo não Não, não, não Não, não, não Suingueira Eu deixei preta, preta E aí, ouvindo preta E preta Não faz assim comigo, não, preta Não faz assim comigo, não, preta Não faz assim comigo, não, 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 não E aí, ouvindo preta O samba vai começar Vai aguardar-te, foi quem chegou O samba vai começar Vai aguardar-te, foi quem chegou E aí, ouvindo preta Vai aguardar-te, foi quem chegou O samba vai aguardar-te, foi quem chegou Foi quem chegou oh, 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 oh Yeah Oh, oh, enormous Oh, yeah Oh, yeah Pagotar, tchê, tchê Ei, que que isso, isso Alô, baixinho E quando a carreta passa a dor no mundo vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E quando a carreta passa a dor no mundo vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E quando a carreta passa a dor no mundo vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou E você aí, se sacode aí Não tem parada, chega pro meu lado, vem curtir E você aí, se sacode aí Não tem parada, chega pro meu lado, vem curtir Eita que lasqueira no caminhão da beira deixa Vai, vai, vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá legal, baixinhos? Vambora! Vai, vai, vai 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 Se você for, eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Canal Pagodão Relíquias Mãozinha direita no peito Mãozinha esquerda também Ou de bochete ou de mochila Mochila ou de bochete Mochete ou de mochila De mochila ou de mochete De bochete ou de mochila De mochila ou de bochete De bochete ou de mochila Agora é o seguinte Vocês vão preparar a pena direita na frente A mãozinha direita na frente E vai fazer assim, quer ver? Chorou Chorou De mochila ou de mochila De mochila ou de bochete Chorou de mochila Onde cair, Toninho Zete Está rolando a moda de bojete no salão Quebrando uma chama no chão Está rolando a moda de bojete no salão Quebrando uma chama no salão Chore naquela, naquela, naquela Chore, chore Vem o gelo de bojete Sete ou de mochila De mochila ou de bocete De bocete ou de bocete Eita! Eu disse pare, pense Sendo o que você quer de mim O sete no salão, pare e me vai Pense, sendo o que você quer de mim Chore, chore De mochila ou de bocete Sete ou de mochila Sete ou de mochila E de mochila ou de bocete O sete ou de mochila Humor E quem gostou E quem gostou Buscando Não fique aí pensando que eu sou otário Que eu só vacilo, que sou Zé Mané Eu tô ligado, eu tô esperto Você deu mole e eu levei sua mulher Levei pro shopping, pro cinema Não paguei nada, ainda comia carazé Ela gastou o seu salário Se liga aí, otário, é a consequência do rolê Você vacilou, sua mulher te quebrou E hoje você é, hoje você é Meu, 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 meu Primeiro, carimbeiro, vem todo o seu chifre A música que eu faço é o seguinte Vocês vão colocar a mãozinha direita pra cima E fazer esse sinal aqui E gritar chifrudo, valeu? É assim, ó Você vacilou, sua mulher te quebrou E hoje você é, hoje você é Canal Pagodão Relíquias Chifrudo, 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 Chifrudo A você nasceu, sua mulher te quebrou E você é chifrudo, chana Chifrudo, tá aí, chifrudo, chana Chifrudo, Chifrudo, Chifrudo Sim, James Brown Não fica aí pensando que eu sou otário Eu só vacino que sou Zé Mané Eu tô ligado, eu tô esperto Você deu mole e eu peguei sua mulher Levei pros jovens no cinema Não paguei nada e não comi a carnazé Ela gastou o seu salário Te liga aí, otário, é a consequência do rolê Você vacino a sua mulher, que é banhoso e você é Chifrudo, chifrudo, chifrudo Você vacino a sua mulher, que é banhoso e você é Chifrudo, chifrudo, chifrudo Chifrudo, chifrudo, chifrudo James Brown Não fica aí pensando que eu sou otário Eu só vacino que sou Zé Mané Eu tô ligado, eu tô esperto Você deu mole e eu peguei sua mulher Eu me lembro só, eu me lembro o cinema Não paguei nada e não comi a carnazé Ela gastou o seu salário Se liga aí, otário, é a consequência do rolê Você vacino a sua mulher, que é banhoso e você é Chifrudo, chifrudo, chifrudo Chifrudo, chifrudo, chifrudo Chifrudo, chifrudo, chifrudo Olha, você vacino a sua mulher, que é banhoso e você é Chifrudo, chifrudo, chifrudo Chifrudo, chifrudo, chifrudo Você vacino a sua mulher, que é banhoso e você é Chifrudo, 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 chifrudo Pagodão Relíquias Chifrudo, chifrudo, chifrudo Chifrudo, chifrudo, chifrudo Chifrudo, chifrudo, chifrudo E eu sou filho da noite Eu vou mandar a mensagem E eu sou filho da noite E eu vou dar a mensagem Segunda-feira eu cordeba sozinho Desta-feira pelo rio A quarta do Zega foi tudo legal Desta-feira pelo rio Segunda-feira eu cordeba sozinho Desta-feira pelo rio A quarta do Zega foi tudo legal Desta-feira pelo rio Desta-feira pelo patrão se sair Para não dar o dinheiro Desta-feira pelo rio E a caída invadindo foi Bacinhos Caldeira, caldeira Eu caí em cingueira Segura o pé Pra curtir o bagunete em mim de ter Segura o pdk que a carreira é cingueira Eu sou o filho da noite Vou mandar a mensagem E eu sou o filho da noite Vou mandar a mensagem Segunda-feira Quarta-feira Segunda-feira É que foi tudo legal Na quinta-feira o bateu se sai E a carreira invadiu E baixinho os caldeira Segura o pdk que a carreira é cingueira E pra curtir o bagunete em mim de ter E pra curtir o bagunete em mim de ter E pra curtir o bagunete em mim de ter Segura o pdk que a carreira é cingueira Caldeira 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 Pega aí irmão Pega Pega E eu sou o filho da noite Sou de brincadeira Vou mandar a mensagem Pra galera da caldeira Chupinho da noite Sou de brincadeira Vou mandar a mensagem Pra galera da caldeira Segunda-feira Caldeira Corteira Caldeira Quando os alunos Pega Foi o pdk que a carreira é cingueira Na quinta-feira o bateu se sai E a carreira invadiu Foi baixinho Caldeira 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 Eu segura a pdk que a carreira é cingueira Caldeira 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 Para curtir o bagunete em mim de ter Caldeira 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 Segura a verdadeira, a gente vai dar swing Calteira, 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 calteira Ô, irmão, feliz aniversário, muita paz, muita luz São os votos da família Pagodás Alô, patrão, Denilson também Sua esposa faz aniversário hoje, não é isso? Muita paz aí, meu irmão Exato Cauã foi ontem, né? Já passou, já meia-noite? Já, agora, Cauã foi ontem, né? Tá tudo em casa Vai ser goleiro ou jogador mesmo, menino? Tava Kardec, hein? A gente chegou lá na casa de Leomar ontem, vocês que não sabem, viu? Vai jogar um sinuque, Kardec tava lá primeiro O seu tempo acabou Não acabou nada O seu tempo acabou Que pena Vambora! Vambora! Mas quem é que não tem uma fantasia de amor? E a minha suquinha de isso se me comentou Amor de gueto é assim, uma loucura sem fim Mas quem é que não tem uma fantasia de amor? Em qualquer lugar pega fogo O amor de gueto é assim, uma loucura sem fim Mas quem é que não tem uma fantasia de amor? Em qualquer lugar pega fogo É tão bom É gostoso Fazer um tchum tchum Chufo, chufo, chufo Chufo, gostoso Tchufo, chufo gostoso Jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo. Jogo do povo, jogo do povo, jogo do povo. 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 É barro, 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 é barro Primeiro no Caribe, você é todo certinho Quando passa lá na rua, para tudo, meu irmão Seu nome é grande, essa Faz essa gatinha, não se apega a ninguém Ela diz que a Milani não deve nada Eu quero você Quero você, negona Quero você, negona Quero você, negona Quando passa lá na rua, para tudo, meu irmão Seu nome é Caíta Vai nessa gatinha, não se apega a ninguém Ela diz que a Milani não deve nada Eu quero você Quero você, negona Quero você, negona Quero você, negona Eu adença, apareça Não se escuta, eu quero te amar Sou pavinho, seu neguinho Lá vem a polícia, lá vem a polícia Eu quero você Quero você, negona Quero você, negona Quero você, mamã Quero você, você quer marrer New music, cerveja Quero você, você quer marrer Eu quero você Quero você, você quer marrer Quero você, mamã Quero você, você quer marrer Quero você, você quer marrer Humor Canal Pagodão Relíquias Canal Pagodão Relíquias Canal Pagodão Relíquias Canal Pagodão Relíquias Eu vou lhe contar no meu dia-a-dia, eu não sinto minha coirinha Gente, mulher, divino do que? Sangue do morro Mas eu, a namorada, quero lhe entregar Eu sei que se passei na cidade, se liga de água, eu vou lhe mandar Vai, sou derrubado Carruete descarado, chame Vai, sou derrubado Carruete descarado Vai, sou derrubado Eu vou lhe contar no meu dia-a-dia, eu não sinto minha coirinha Gente, moleque, divino do que? Sangue do morro Mas eu, a namorada, quero lhe entregar Eu sei que se passei na cidade, se liga de água, eu vou Vai, sou derrubado Carruete descarado 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 Isso é rap, isso é samba, essa mania vem no andar Isso é rap, isso é samba, essa mania vem no andar Kuduru, 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 vai assim, vai assim, vai assim Kuduru, 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 se vai assim, se vai assim, se vai assim, se vai assim Isso é rap, isso é samba, essa mania Isso não é rap, isso é samba, essa mania vem no andar Kuduru, 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 Kuduru Kuduru, 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 se vai assim, se vai assim, se vai assim, se vai assim, se vai assim Isso é extração, essa mania, ele veio em Ruanda Lá vem a polícia, lá vem a polícia Lá vem a polícia! De Ruanda Tudururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Um bom dia, senhora Vá mudar Isso é nada V.M. Quero mandar um abração, rapaziada, da pousada Cauã, né? Exato Música nova New Music CD Primeiro lugar em vendas em todo o Sengipe Tem mulher atirada nessa vida Sempre de olho nos meios do cara Iludida, perde nível e postura Fica apaixonada e é capaz de loucura Em uma noite de amor, quase tudo Só pra ter a paixão na sua vida Mas se o cara não se prevenir Ela até engravida As coisas se complica Vai botar o meu nome no pau No terreno numa casa de macumba Fazer uma dica pra beber na sua mão Pois sabe que eu sou galinha? Eu tô em meselamão Pergunta de suas amigas Quem é esse negão? Cão, cão E o cara é cachorrão E o cara é cachorrão Pergunta de suas amigas Quem é esse negão? Cão, cão E o cara é cachorrão E o cara é cachorrão Canal Pagodão Relíquias É mulher tirada essa vida Sempre de olho nos meios do cara Iludida, perde nível e postura Fica apaixonada e é capaz de loucura Eu adoro se derrubar de tudo Só pra ter a paixão na sua vida Mas se o cara não se prevenir Ela até engravida As coisas se complica Vai botar o meu nome no pau No terreno numa casa de macumba Fazer uma dica pra beber na sua mão Pois sabe o doce da linha Puta em meselamão Pergunta de suas amigas Quem é esse negão? Cão, cão E o cara é cachorrão E o cara é cachorrão Pergunta de suas amigas Quem é esse negão? Cão, cão E o cara é cachorrão Cão, cão, cão Cão, cão E se perdeia da rua de patricinha Pra me conquistar Perdeia da rua de patricinha Pra me conquistar Eu desco a mão joelho Só me alisando o cabelo Só me alisando o cabelo Eu desco a mão no joelho A alisando o cabelo E o cara é cachorrão Cão, cão Cão, cão Cão, cão Alô, cartete Olha que o cara é cachorrão E o cara é cachorrão E o cara é cachorrão E o cara é cachorrão Cão, cão Cão, cão Cão, cão Cível é cachorrão E o cara é cachorrão E o cara é cachorrão Cão, cão, cão Boa tarde Esse é novo, hein? Pega! Corre a comida que a mulher come Que noto de inteiro É o... 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 Corre a comida que a mulher come Que noto de inteiro É o... É o... É o... É o... Seu já dá pra eu ser de boa, mamãe Dia em noite ela quer provar Se te dou bigando maluquinha Ou vou mexendo na boquinha Que pena New Music CD Qual é a comida que a mulher come de noite e tempero É ovo, é ovo, é ovo, é ovo Qual é a comida que a mulher come de noite e tempero É ovo, é ovo, é ovo Timis, Timis, Timis Yeah, yeah, yeah Canal Pagodão Relíquias Jaxo Santana, Franklin Viúza Um, dois, um, dois, três e... E hoje você... Eu não sou aquilo que você pensou O herói na cama quando a gente fez amor Fiz o impossível pra te mostrar quem sou E agora você é Pede para que te firme toda hora Não tem mais garantia, não vem caô agora Então me diga o que queres Pra que a gente se encontrar Esse marimbaço do lado Banheiro, cozinha de O seu carinho dela Qualquer jeito eu vou te dar Esse marimbaço do lado E diga sim O seu carinho dela Canal Pagodão Relíquias Suigueira E eu te mostrei Eu não sou aquilo que você pensou De verão é na cama Quando a gente te fez amor Fez o impossível Pra te mostrar quem sou E agora você é Pede para que te firme toda hora Não tem mais garantia, não vem caô agora Então me diga o que queres Toda gente se encontrar Toda gente se encontrar De cima Embaço de Vimba Banheiro, cozinha de Vimba O seu carinho dela Vimba Que bobo é gelinho eu vou te dar Vimba 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 Oh, 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 oh Se não, se não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Muda, muda Mubora Moba 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 Direita, direita, esquerda Não, 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 não É o seguinte, atenção meu rapaziada do trio Eldorado Joga a luz aí na galera aí, joga a luz na galera É o seguinte, quando quiser o qual é, qual é Rapaziada vai fazer direita, esquerda Canal Pagodão Relíquias O processo é esse Valeu, dá pra ser, dá pra confirmar aí Uau é 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 Agora Direita, esquerda Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Você só precisa de empurrão Vai e voando, vai e voando Vai e voando Vai e voando Vai e voando E você tá ligado, seu sul no Céu é da Todo variado, dizendo que é negão Vou lá na mão das coisas, dizendo que é padrão Seu altar, se a mané, se liga nesse letrão Vai pulando, vai pulando, vai pulando Vai pulando, vai pulando, vai pulando E porrando, e porrando, vai E você tá ligado, seu osso cansado Todo variado, dizendo que é negão Vou lá na mão das coisas, dizendo que é padrão Seu altar, se a mané, se liga nesse letrão Vai pulando, vai pulando, vai E porrando, vai Vai pulando, vai pulando, vai E empurrando, empurrando vai Vai empurrando vai, empurrando vai, empurrando vai E vai 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 empurrando vai, vai empurrando Vai empurrando vai, empurrando vai E ver liberdade é como um pássaro livre e sem gaiota Sem gaiola Liberdade é como um passado livre Sem gaiola Pra que eu tô errado, pra que eu tô assustado Se a solução tem você Pra que eu tô errado, pra que eu tô assustado Pra que essa solução tem você Escute seu que quis, não dá pra mim não A senhora não é quebrada Vai cair na gaiola Se o parceiro pode lhe entregar Vai cair na gaiola Se o mundo é esse, não é um tilã Vai cair na gaiola Não vou avisar na bola Vai cair na gaiola Se o parceiro pode lhe entregar Vai cair na gaiola Vai cair na gaiola Viver Viver na liberdade é como um passado livre Sem gaiola Sem gaiola Viver na liberdade é como um passado livre Sem gaiola Pra que eu tô errado, pra que eu tô assustado Se a solução tem você Pra que eu tô errado, pra que eu tô assustado Pra que essa solução tem você Escute seu que quis, não dá pra mim não E vai cair na quebrada Vai cair na gaiola Se o parceiro pode lhe entregar Vai cair na gaiola Só a metade não vai aguentar Vai cair na gaiola Se o mundo é esse, não é um tilã de gão Vai cair na gaiola Com uma bizarra na bola Se o parceiro pode lhe entregar Vai cair na gaiola O que é isso? Vai cair na gaiola Vai cair na gaiola Não Não pire a cabeça Se o mundo é ilusão Se o laranja Não pire a cabeça Se o laranja Vai cair na gaiola Se o parceiro pode lhe entregar Vai cair na gaiola E o music Se o primeiro lugar Se o parceiro pode lhe entregar Não pire a cabeça Vai cair na gaiola Vai cair na gaiola Vai cair na gaiola Se o parceiro pode lhe entregar Com uma vez Aspa, 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 aspa 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 Lá vem a polícia aí, meu velho, lá vem a polícia aí, lá vem a polícia aí Ok, parou Acaba nada, não é comigo não Nada de acabar nada, não tenho nada a ver com isso não Mas ela gosta de fazer Aspadinha 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 Que a pano, gostosa Aspadinha Aspa Aspadinha Aspa Aspa Aspadinha Aspa Aspa Aspadinha Raspa, raspa, raspa A minha doceira é quente, fica ali diferente A minha doceira é quente, fica legal A minha doceira é quente, fica ali diferente A minha doceira é quente, fica legal Alô, Barreca, alô, Deitinho, alô, Paulo Piu Ai, gostoso Rapaz, já pensou que toda briga que tivesse Se a gente terminasse o show nem tocava, né, Deitinho? Que pena Aí não pode parar não, galera, namorado Canal Pagodão Relíquias Acho que a polícia tá na área, viu? Cuidado Falta coragem É? Amanhã tem festa ainda, tem? Tem? Então o cara que brigar hoje só vai ser solto na segunda E aí o bicho pega Mas ela gosta de fazer Aspa, 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 aspa. Aspa, 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 aspa Aspadinha! 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 A via doce era quente, Tem cabeça indiferente! A via doce era quente! A via doce era quente, Tem cabeça indiferente! A perda é quente, fica legal Eu gosto no tocinho Caíta gosta de fazer Aspa, 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 Aspa Dias Aspa, Aspa, Aspa Dias Aspa, Aspa, Aspa Dias Aspa, Aspa Dias Aspa, Aspa Dias Basta de olho grosso em mim É Buscadão 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 Bebindo pegadão Buscadão Buscadão Bebindo pegadão Buscadão 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 Se sabe de lá Vem de lá de cima Vá mão pra cima Vá mão pra cima Se sabe de lá Vem de lá de cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra seguir Buscadão Buscadão Canal Pagodão Relíquias Buscadão Buscadão Que bem no pegadão Buscadão 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 Oração Na rua ele fica bailando, sono feliz, ele quer mazarar Para escuro, já não dormia e doitê Na rua ele fica bailando, sono feliz, ele quer mazarar Para escuro, já não dormia e doitê Na rua ele fica bailando, sono feliz, ele quer mazarar Para escuro, já não dormia e doitê Na rua ele fica bailando, sono feliz, ele quer mazarar Para escuro, já não dormia e doitê Na rua ele fica bailando, fente lá de cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima O conceito O conceito renovado Andará a nossa nação Filho de preto O conceito renovado Andará a nossa nação Filho de preto O conceito renovado Quero respeito Andará a nossa nação Não, não, não Na favela, no morro No albado, no após gradoso O recheiro que atirou Sabe é quem pintou Pastelo e Guesco Limpé Seja lá do mal preto Todo mundo é irmão Dá na cara A comparação Cabelo da pele do compasso Sua o seu negão Na pegada do pé Na pegada da mão Vambora, negão, vambora, negão Pegada do pé e na pegada da mão Vambora, negão, vambora, negão Vambora, negão, vambora, negão Uma pegada do pé e na pegada da mão Vambora, negão, vambora, negão O conceito renovado mudará a nossa nação Filho de preto, quero respeito, que mora no grito O conceito renovado mudará a nossa nação Filho de preto, quero respeito, que mora no grito, que mora no grito Não é ladrão, não, não Na favela, lá no povo, no louvado, na base da conta, sou eu e tiro quem eu tirou Só bem que me tocasse, eu me desculpe Cisada do mal, dentro, tudo bom, irmão Tá na cara, até no fara, show no cabelo, na pele, no compaço, sou eu É na pegada do pé, é na pegada da mão Vambora, negão, vambora, negão Só pegada do pé, é na pegada da mão Vambora, negão, vambora, negão É na pegada do pé, é na pegada da mão Vambora, negão, vambora, negão Eu vou fazer a soma da galera Que faz a cabeça ficar louca Vou fazer uma soma que te interessa Você vai entender, Black Power E o resultado pra pegar Sim, é só somar pra ver E o resultado pra pegar Canta aí! E eu disse, mas cueda o quê? E o marco mais ver o cantal E só mais se diga aí E só se mais ver... Como é que é? E eu disse, mas cueda o quê? Isso aí! Só mais se... Olha Fábio Careca aqui embaixo Cadê? Eu vou fazer a soma da galera Que faz a cabeça ficar louca Um parceiro, uma soma que te interessa, você vai entender na minha cabeça Só soma pra ver E o resultado, como é que é, macarrão? Tira o pé do chão Tô de cima, mas cuida é o que? Sai do chão, sai do chão, sai do chão E o chão mais chico é que é, saci, 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 saci Ah, lasconha, maconha, eu não aguento mais E o music CD, chão mais chico é que é, chão mais chico é que é, chão mais chico é que é, chão mais chico é Canal Pagodão Relíquias Toque assim mesmo Vá Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vem homem ficam loucas Vou fazer a soma das mulheres que quando vem homem ficam loucas Vou fazer a soma das mulheres que quando vem homem ficam loucas Vou fazer a soma das mulheres que quando vem homem ficam loucas Vou fazer a soma que te interessa, você vai entender a minha conversa É só ter carro pra ver E gasolina pra rodar Você vai ter que gastar É só ter moto pra ver E um bom dinheiro pra gastar Diga aí! Pirimazguete dá o quê? E carbo mais chorra dá o quê? E pomba mais suja dá o quê? E toda mais boa você sabe Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Rigue tudo, rigue tudo, rigue tudo, xingando E pomba mais suja dá o quê? E o albaçá, carretá tudo Sim, eu vou fazer a sombra da mulher E quando vem homem ficam loucas Eu vou fazer a sombra da mulher E quando vem homem ficam loucas Eu vou fazer a sombra da mulher E quando vem homem ficam loucas Eu vou fazer a sombra da mulher E quando vem homem ficam loucas Vou fazer uma sombra que te interessa Você vai entender a minha conversa É só ter carro pra ver E gasolina pra rodar Diga aí Você vai ter que ser Sim, é só ter moto pra ver Você já não entendeu E um bom dinheiro pra gastar E o de tipi mais guete do quê? E ninguém Carbo mais chorra Cachorro E pomba mais suja E toda mais boa você E a galera E o de tipi mais guete do quê? E o de tipi mais guete do quê? Alô meu tio, tio de Fábio aí Durante todo esse tempo eu não fui de ninguém 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 Pago Norte Atenção rapaziada aí do Copa de Linha Sucesso meu bem Cozada que eu não Durante todo esse tempo eu não fui de ninguém Alô meu parceiro de Nilce Venha toda a sua família Não faz então Não fui de ninguém 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 Tá onde? Canal Pagodão Relíquias Você vê que o senhor vai pra aqui Oi Vai curtir a carreta Oi E vai fazer a quebradeira mesmo Sabe dançar Fala Sei É o menino de papai Vai chamar Bem alto Então larga aí Achou Então vamos embora O que você faz? Nasci comigo Estou subindo Estou subindo E a você Acredite meu bem Durante todo esse tempo eu não fui de ninguém 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 E o senhor de viagem Gostado Quero realmente te ver Você me fala Quero nada com você Escute no carinho Decidindo meu bem Quebra aí Viverte Quebra aí Não fui de ninguém Vai ver Não fui de ninguém Chaco Chaco Não fui de ninguém 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 E ninguém não Eira Não fui de ninguém Não fui de ninguém Só fui de ninguém Não fui de ninguém E todos meus amigos Estão me chamando De João Que não come, não bebe Não come, não pode Você trabalha com a mão Você insistir em dizer Eu vivo como um areia Eu vivo como um areia Não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém Aquele cara que te chamava O olho esquenta A galera leva o pé Todo mundo vai Fica pisado Fiqueira da carreta Que deixou apaixonado Eu vivo como um areia É isso É isso Só a mão Quebra aí Eu vou vencer na cabeça Que poeta O Lupin Vai te encher Vai Miro music CD O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?